Música E o irmão, tu é Tu gambirei Tu coerrei 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 Amém. 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 Nao Kalkayo, ninguize msheme renanye Omunyan jaha gati, ninguize msheme renanye Enta maya njenjweine, ninguize msheme renanye Kuna wani bara, zahika chkuni Kuna zi jendamu, zona zi jire Ninguize msheme renanye Ninguize msheme renanye Ninguize msheme renanye Enta maya njenjweine Ninguize msheme renanye